Fala aí, jovem campanhotos. Tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva e Letícia Silvestre. Aê, Letícia! Obrigada por ter aceitado o convite. Tamo junto. Tamo junto, galera. Pra quem não conhece, essa é a Letícia. Vai estar todas as redes sociais dela aqui na descrição e, principalmente, o canal dela no YouTube, que já tá com quantos? 19 mil. Pode falar? 19 mil, mano. Sim. É isso aí, mano. Rumo aos 40 mil inscritos aí, mano. Bora ir na busca. Bora. Fechou? E antes de explicar tudo, se ela pegar 40 mil inscritos aqui no canal, inscrito nosso que for lá, o que vai acontecer, mano? A gente vai fazer um parte 2. Sim. Fechou? Bem. Bem. Top, mano. A gente pode fazer, tipo assim, nós dois na cama, já pensou? Esse vídeo do inscrito pede muito. Tem coragem? Lógico, bora. Então, se pegar 40 mil inscritos, a Maila vai pegar nós na cama. Ah, mas a Maila já vai estar vendo assim. Então fica brava do mesmo jeito. Né, Nicolas? É, ela pode ver quantas vezes for que ela vai ficar brava. Não adianta. Mulher é isso. Foda-se. Ah, mas a Maila não desconfia. Vai, desconfia assim. Mas ela fica brava do mesmo jeito. Não tem jeito, mano. Mulher é assim, porque eu sou mulher assim. Já tá ligado como é que é, mano. Então, o que que acontece, galpinhoso? Antes de tudo, se você é novo no canal, se inscreva no canal, porque é de graça. Mete a meta de quantos likes aqui, pelo menos? 30 mil. Boa. Humildezinho, 30 mil. É. 30 mil likes, vai. Mete o dedo no like. 30 mil likes é a meta. Vamos pegar essa meta de 30 mil likes e vamos explicar o vídeo pra vocês agora, mano. O que que acontece? Vai, eu dou as mãos pra você. Quer que eu explique? Por favor. Então. É basicamente a Maila vai pegar eu e ele trancados no banheiro. Do nosso quarto, mano. Ela não pode vir. Nossa, o quarto. Eu tô muito feliz com esse vídeo, Letícia. Você não tem noção, mano. Esse vídeo eu vi no canal do Matheus Jurni. Sim. Ficou muito bom. Eu tô te falando dele já faz anos. É. Ficou muito bom. Então agora eu tô pegando esse vídeo pra fazer referência ao canal deles. E a Letícia é a pessoa certa pra esses vídeos. É a pessoa certa, mano. Não é? Vamos dar uma camiseta minha bem comprida pra ela estar usando. Nossa, sim. Nossa. Vai ficar com os naios. Vamos enrolar o botão. Meu Deus. Na hora que ela chegar, eu vou ficar em show. Ela vai escutar a voz da Letícia no fundo, falando baixinho. Vou deixar uma câmera lá dentro, gravando. Você falou que a Maila tava brava com você hoje, né? Não, ela tá... Quando ela não tá brava? É. Vai sentir. Vai sentir, né? Parça, então o que que acontece? Quando ela chegar com as crianças, ela foi levar as crianças pra comer. A hora que ela quer chegar com as crianças, a primeira coisa que as crianças vai fazer é ir pro quarto assistir filme, pelo horário. E a primeira coisa que ela vai fazer é vir atrás de mim. Na hora que ela vai pegar eu dentro do banheiro. Ela não vai desconfiar. Ela tá assim, ó. Ela não fica querendo entrar no banheiro quando eu tô lá. Porque ela pode deixar que eu deixe de tomar o banho, fazendo minhas necessidades. Então, você vai começar a conversar no banheiro pra ela escutar que tem gente. E o meu nervosismo vai entregar, né, Nipos? Ai, cara. Show, Peve. Bora com 20 minutos. Ela vai chegar e se faz. E eu tô em choque. Mas vamos ver o que vai dar. Bora pro vídeo? Bora. Bora pro vídeo que a gente não pode demorar muito, senão o bicho pega. É. Então, acabando o vídeo, corre no canal da Letícia e se inscreve falando. Vim pelo Casal Canália que a gente vai fazer um parte 2. Sim. Vamos lá. Vamos lá. É nóis. Tamo junto. Vim pelo... Vamos lá. Amor? Não. Amor? Amor? Não. Entra na Poca Game. Sai logo, amor, pra mim te contar um negócio. Depois você conta, entra na Poca Game. Tá bom, amor. Não precisa falar cago ou não, já entendi. Você tá conversando com quem? Telefone, telefone. Não dá logo. Tá? Amor, vai lá. Vai lá no mercado. Que mercado, menina? Acabei de chegar, você tá louco? Abre aí logo. Vai no mercado buscar um chocolate pra assistir filme. Vai no mercado. Amor, não vou no mercado não, sai logo. Vai no mercado. Vai no mercado. Vai no mercado. Vamos noticiar. Você tá conversando com o que? Telefone, Mara. Mas você nem tá online. Eu tô vendo aqui, você nem online tá. Você tá falando com quem? Mara. Oi. Mano, é sério. Abre aí. Não, para com isso. Para com isso o que, mano? Só tô falando de você abrir a porta. Eu tô fazendo fezes. Não tem problema, abre. Por favor, para, Mara. Abre logo, mano. Estou estressando já. Por favor, para. Vai, anda logo. Não, Mara, vai lá. Eu não vou lá em lugar nenhum. Acabei de chegar, Mara. Acabei de chegar. Você quer que eu vou aonde, mano? Desculpa. Desculpa. Mara, eu entendo você, mano. Mara. Oi. Você tá falando com quem? Telefone. Tudo bem. Eu já entendi. Não sou surdo. Eu só quero saber com quem você tá falando. É... Colapso. Mano, para de graça, velho. Mete o louco, não. E aí, mano? O que foi? Abre a porta. Abre a porta. Ô, Mara, para de graça. Tá metendo louco, né, mano? Não tô metendo louco. Tá fazendo graça? Como assim? Tá gravando? Tá fazendo alguma coisa? Não tô fazendo nada. É sério. Então anda logo. Eu quero falar com você. Não. É sério. Eu tô fechando. Não tô pegando louco. Não tô pegando louco. No meu casacão. É sério. Vai. Não tô pegando louco. Não tô pegando louco. E aí? Não tô pegando louco. Eu já tô pegando louco. O que é essa pessoa? Você tá me saindo? Ela veio arrumar a banheira de massagem Eu amo! Quem que é essa porra dessa mulher? Quem que é essa porra dessa mulher? Ela tá arrumando a ida Eu tô arrumando a casa Eu tô arrumando uma coisa com ele Ai, filha! Deve abrir a banheira da minha casa A mão vem pra aprender Você entende da porra? Vou lá pra você colocar a banheira de fora Não, eu posso explicar Ela veio pra pôr meu marido Eu ia mostrar pra você a surpresa Surpresa do que? Arruma a ida, gata! Arruma Tô esperando Você vai comprar onde contar? Você vai comprar ou você quer ter uma conta? Amor de cima Eu vou te matar! Eu vou te matar Eu vou te matar Para! Por que? Eu vou matar Eu vou matar Tira a mão de mim Pera Tira a mão De mim Você não tem nada com isso Você não é culpado Você não desculpa Não desculpa Você desculpa Pô, para com isso Letícia Você acabou com o nosso casamento Me sopa! Pera! Poxa aí, irmão Tira a mão de mim O que essa pessoa tá fazendo aqui? Para! Para com isso aí Para com isso aí Sai! Sai! Para! Ele já falou que era casado Eu não falei quem era Ele falou que era solteiro Porque ele era recém-escorciado Eu sei E aí o menino Para ela arrumar banheiro Para, Letícia Você não tem agora não? Não Ah, não tem como você mentir mais para ela Agora que a gente tá Você tá mentindo na minha casa? Porra, Letícia Você não é homem não? Levar essa puta para homem É só porra no motel Olha, eu não tenho não Fala comigo não Fala comigo não Fala comigo não Fala comigo não Fala com ele Fala, é Letícia Ela É Letícia Fala com o tempo Eu consigo também Dentro da minha casa ou não? Deixa eu te respeitar Dentro da minha casa não Você respeita da minha casa Amor Deixa eu te respeitar Alô Alô Posso te dar? Deixa eu te dar? Calma, me calma Me solta Me solta Me solta Solta É a Letícia Ela é amiga É de família Não, Letícia Calma Amor 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 Vai Vai lá Não fica Calma 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 Me solta Me solta Me solta Deixa eu só falar Deixa eu só falar Você tá me batendo muito Tira a mão de mim Eu posso falar primeiro Ver se age Eu posso... Ache pra ela Quebrou 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 Calma Você ligou Pra sete anos Tira a mão de mim Para, calma Você ligou pra sete anos Desculpa 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 Eu vou te desculpar pra você Calma Ela veio pra poder... Ô Letícia, você fala que você é uma hidromassageira aí Sim Eu só ia acusar Rapaz Para, para, que você vai tirar Rapaz Para, para, para Para, para Para, para Você não fala comigo não Para, mãe Desculpa Sobre de dentro da minha carro Calma Calma Deixa eu só falar Não vai pra mim Desculpa Eu vou te desculpar Eu vou te desculpar Eu vou te desculpar Desculpa A mulher que veio arrumar a cola da... Da banheira que foi pra tua camiseta Ela só tem Ela só tem De graxa De graxa De graxa na banheira Eu sou roso Você pensou não Em sete anos Você não pensou Eu enriquei Cê errou Mas ela não... Você não pode... Ela não sabia Eu entenderia ela Tira essa raparinha daqui Tira Vai junto Vem Vem Diga o caralho Se eu não fosse tirar ela daqui Não suponho que eu vou tirar daqui Tira essa raparinha daqui Então vem com ela Eu tô pegando a droga Onde você se vai? A droga 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 Calma 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 A droga A droga A droga A droga A droga Meu Deus Eu vi você Que fica no roxo Ela me enforcou Parça Vamos Deixa eu pegar a câmera aqui Para te sentir um pouco Calma Mano do céu Você também Você é abusada demais Mano Parça Vamos lá ver Parça Maila Desculpa Vou jogar você por baixo Para É brincadeira Pelo amor deus Menina Criança Fica quieta Tudo bem essa pessoa Ela vê Ela é a Leticia Ela também é da moção Ela tem um canal Ela tem um canal no Youtube Qual o nível que você tem? Ela tem um canal também Eu não perguntei Eu perguntei? Não Eu não perguntei Eu não perguntei Tadinha amor Cala a boca Você já entendeu o que é a droga Eu já entendi Agora eu quero que você cala a boca e me ouve Da onde ela é? Ela é de Itaen Deixa ele falar por favor Calma gente Da onde ela é? Eu tenho mais boca Da onde ela é? De Itaen da mansão Que hora que você foi buscar? Que hora que veio? Que hora que chegou que eu não vi? Ela que veio junto com os meninos da mansão Os meninos que trouxe Você me põe ela dentro do banheiro? Na hora que você saiu ela entrou Ela já estava em casa Ela já fez a intro Já fez tudo Ela está com roupa Ela está com roupa Ela está tudo certinho Ela fez tudo Você não tem limite Você não tem limite Você vai parar quando? Me perdoa Eu não vou Eu vou te jogar lá em bacete dela Me perdoa Já fez não? Eu não Já fez Vem aqui perto dela Vem aqui Eu não Deixa eu fechar aqui Para ela não escapar É Vai ser assim eu escapar agora É para você não escapar É verdade É um pouco alto aqui Nossa que mulher Você fez a troca? Fiz Gostou? Agora sai da minha frente Gente Eu só vou te jogar lá em baixo Não gente eu só vou finalizar essa troca Hoje? Logo hoje? Que a gente está tretada bem cedo Que porra Que porra Que porra Mas né Está tretada do sempre mano Não é só hoje Eu não quero te jogar Você tira essa câmera Eu vou te jogar lá em baixo Não Não Dá licença Eu só vou passar Conversa com a menina aí Senão ela vai ficar assustada mano É só Obrigada Desculpa se eu te machiquei Não tá suave É só um vídeo É Baixa com a sua costela de chute né Ela deu um chute Ela deu um chute na menina na costela Maila Tá tranquila Ela não tem pulpa Queria que eu tivesse pegado meu marido no banheiro Com a mulher e tivesse dado beijinho nela Eu não beijei Queria que eu tivesse dado O beijo? É O que? O normal é o que? Eu arregaçar Tá, mas agora já sabe que não é Que é brincadeira Tá Então eu abraço ela na paz Não quero Por quê? Depois na hora que eu passar a raiva eu converso Eu tô muito perto aqui da sacada Na hora que passar a raiva eu converso Família, então tá bom Mas ela tá com raiva Então eu vou fazer o seguinte Muito obrigado Letícia, obrigado Eu tô arranhado Eu tô machucado Tá com uma costela mesmo Vamos fazer o seguinte Eu vou mandar as fotos do meu braço Todo arranhado no sangue Porque tá arranhado no sangue Pra Letícia Ela vai postar no Instagram dela Pra vocês verem Então vocês seguem o Instagram dela Se inscreva no canal da Letícia Vou mandar foto da minha costela Toda roxa É isso família Mais uma troca do casal canalha Esquece Ah, mas a Mayla Essa é a Mayla Surta, independente do que pensa Ou deixa de pensar Eu entendo Obrigado Mas agora nem tenho mais boca Porque não fala você Você não conhece Agora ela vai chamar os meninos Que trouxeram ela pra comer uma pizza Porque os meninos estão Tudo lá pra rua esperando Tudo lá Tamo junto Corre no canal dela Primeiro link da descrição Fala Vem pelo casal canalha É nóis Tchau 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 Tchau